Valor disponível R$ 9.100 na conta, derivada daquele dinheiro esquecido. Domingão hoje, gravando vídeo aqui para vocês, estou aqui no parque para poder trazer essa informação para vocês e a gente não perde nenhum momento, a gente não deixa de estar aqui trazendo informação séria para vocês. Uma amiga do coração, a Rosana, lá de fama, Minas Gerais, me mandou uma mensagem hoje. Sobre um site que informa que você tem valores esquecidos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, aqui do lado. Esse site, MoneySX, ele informa que ela tem R$ 9.100 esquecidos do Banco Central. Será que esse site é confiável? Será que eu posso ir passando as minhas informações bancárias? Será que eu posso ir passando as informações de acordo com o que qualquer site da internet prevê? Então, toma muito cuidado nessa hora. Aqui eu vou te orientar, como que você vai saber se um site é confiável ou não? Vamos lá, dá uma olhada aqui de novo. Aqui informa que são dados, tem cara de coisa séria, não tem? Parece que é coisa séria, informando que os dados são protegidos por sigilo bancário, dá uma olhada aqui. Pois é. Só que eu resolvi fazer uma pesquisa a fundo. Será que o site é confiável? Primeira coisa, não é o que garante que o site é confiável ou não, Mas o primeiro requisito que um site tem que ter, para você saber se ele é confiável ou não, é aquele cadeadinho, sabe? Aquele selo de verificação, para mostrar se o site é registrado, se acontecer algum golpe, se acontecer algum problema. Você tem como chegar aos responsáveis pelo site? Se não tem, já é sinal de que o site não é confiável. E com relação a esse site Mono e SX aí, dá uma olhada, não tem o selo de verificação. Infelizmente, é um site que não tem esse selo de verificação. Isso por si só implica que esse site é algum site golpista? Não. Mas leva a indícios de uma quebra de confiabilidade aí nesse site. Então, eu sei que muitas pessoas estão fazendo as pesquisas, muitas pessoas estão buscando essas informações no site do Valores a Receber, mas olha só, dinheiro esquecido, para você achar, é só no site Valores a Receber. Eu gravei um vídeo e deixei aqui com vocês, mas é só no site Valores a Receber, pessoal. Não dá para você acessar outro site. Por quê? Porque é protegido por sigilo bancário, todas as suas informações. Então, o único que tem acesso, acessibilidade a todos os sites, a todas as informações bancárias que você tem, é só o Banco Central. Nem outro banco tem acesso aos dados que você tem em um outro banco. Então, por exemplo, não adianta você entrar na Caixa Econômica achando que a Caixa Econômica vai fazer uma busca e trazer informações sobre o que você tem esquecido no Itaú. Não. A Caixa Econômica não pode, pelo menos em tese, não pode saber o que você tem em outro banco. Então, o único banco responsável por colher todas essas informações é o Banco Central. Então, a única forma de você conseguir os valores a receber é através do Banco Central Valores a Receber. Fora disso, a chance de você estar caindo um golpe é muito grande. Então, eu sei que tem muita gente aí que está esperançosa para saber se o Valores a Receber voltou a funcionar. Até na sexta-feira, o último momento que eu tinha feito a consulta não estava funcionando, não estava disponível. Mas é o seguinte, sempre que você for fazer essa consulta vá nos sites verificados. Se saiu qualquer informação, dinheiro extra, pagamento extra e você tem que passar os seus dados bancários, seus dados pessoais cuidado, muita calma nessa hora. Se não for um site certificado, se não for um site governamental você está caindo em golpe. Então, no caso aqui, ainda fala que é recursos de ações trabalhistas então, assim, eles jogam o verde para colher maduro. Às vezes você tem algum processo na justiça trabalhista e ele joga lá. Então, assim, as maiores regras são ações do INSS então, ele tem um sistema inteligente que vai comparar o seguinte, olha de acordo com a idade dessa pessoa porque você coloca os seus dados lá, a data de nascimento ele calcula, ele pede que você informe ali alguns dados como rendimento, outros dados que você coloca ele vai puxar e vai falar, olha, essa pessoa aqui tem uma tendência de ter uma ação contra o INSS então, ele coloca lá derivado de ação judicial a maioria dos brasileiros tem alguma ação na justiça então, assim, a chance de ser golpe é muito grande então, informando aqui a minha amiga que mandou e informando para todos vocês que a gente compartilha só no valores a receber esse site aqui, provavelmente seja mais um golpe que estão tentando fazer contra vocês não bastasse a gente ter que lidar com o INSS que é caloteiro não bastasse a gente ter que lidar com um governo que só arranca, só rouba dinheiro do povo porque imposto que não volta para a população é roubo imposto que volta é devido mas o que não volta é roubo então, não bastasse a gente ter que lidar com tudo isso a gente ainda tem que lidar com esses golpistas da internet tá bom? então, se essa informação foi relevante manda esse vídeo para mais pessoas talvez outras pessoas vão cair nesse golpe uma amiga minha, lá da Bahia esclarecida, estudada uma mulher inteligentíssima caiu no golpe do consignado foi fazer o empréstimo e ao fazer o empréstimo falaram olha, você tem que pagar uma taxa de X para desbloquear ah não, mas a sua taxa ainda não foi valorizada não foi avaliada agora é só mediante o cartório tal que autoriza o empréstimo paga outra taxa nessa brincadeira ela jogou R$ 1.500 fora tentando conseguir um empréstimo de R$ 35.000 que era o que eles tinham prometido para ela então assim, gente golpista parece verdadeiro fala bem fala manso e você acaba caindo na lábia mesmo que você tenha um certo conhecimento então, muito cuidado tá muito cuidado mesmo no tipo de informação que você consome é por isso que eu falo fica nos canais sérios fica nos sites fica nos canais que vão te orientar aos canais sérios aos acessos vai colocar os links sérios cuidado também com esse negócio de clicar em link de canal de Youtube tem canal de Youtube aí também que é golpista cuidado com esse negócio ah, clica aqui no link ah, passa as suas informações cuidado gente golpista tem em todo lugar golpista tem dentro do governo golpista tem dentro de instituições golpista na internet é o que não falta então, toma muito cuidado com esse tipo de informação tá bom? combinado? se a informação foi boa se inscreve aqui no canal curta compartilhe importante a gente disseminar a informação tá certo? pequeno que foi outro muito obrigado um grande abraço e até o próximo vídeo espero que você tenha gostado da informação que a gente trouxe aqui para você um abraço